Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program, na sua versão 1.7 e na DLC Breaking Ground. A gente conseguiu muito dinheiro no final do episódio passado, né, 413 mil, e eu acho que é o horário já, a hora já, né, de começar a pensar já na malha de satélite pra gente poder ficar mais tranquilo aí, enquanto a soltura de foguetes não tripulados, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui no nosso prédio de montagem de veículos, vamos fazer algumas alterações aqui no nosso Skipper Mimos. Deixa eu ver o que eu posso fazer nele aqui, vamos começar tirando, deixa eu ver, os experimentos, vamos diminuir aqui o uso de Delta V. Tirar os experimentos aqui, e vou tirar esse paraquedas aqui de cima, porque na parte superior dele aqui eu quero colocar os satélites que a gente já tem aqui nas submontagens. montagens. Qual que é o satélite? É esse aqui, né, satélite básico, é esse mesmo. Aí, beleza. Só que eu quero dar uma melhorada na comunicação desse satélite. Vou trabalhar com 4 satélites, eu vou colocar ele, vou usar 4 antenas, vou usar 4 antenas. assim, para aumentar a minha comunicação, meu relay, né, minha retransmissão. E aqui eu vou me colocar duas mesmo, as antenas diretas, eu vou colocar só duas mesmo, só que eu vou dar uma inclinadinha nas antenas aqui, mais ou menos assim, ó. Aí, beleza. Perfeito, acho que assim tá ótimo. Agora, deixa eu ir aqui para o grupo de ações, e vamos colocar aqui no abortar, que é a tecla backspace, vamos colocar aqui para estender a antena, e... Retra aí, a antena não precisa. Essas duas, essas quatro, e mais essas duas aqui, aí, mais essas duas aqui no estender antenas. agora que já estão todas marcadas, vamos copiar 4 satélites agora aqui para cima. Dois, três, quatro. Certo? E agora vamos fechar esse estágio aqui. Quanto é que tá dando isso aqui de... Quero ver quanto é que tá dando isso aqui de Delta V. De Delta V não, de... TWR 0.25... Tá bom. Um, tá dando um de TWR. Essa parte aqui tá dando um de TWR. Ok. Beleza, agora vamos alterar essa parte de baixo aqui. Vamos colocar uma coifa para proteger essa tranqueira aqui. Cadê a coifa? Vou colocar a pequena, não precisa nem ser a grande aqui, porque a gente tá trabalhando com... Vou colocar ela assim, ó. Ih, fiz besteira aqui, peraí. Aí. Não fecha assim? Ah, fecha. Perfeito. Ah, tá. Mas aqui vai diminuir, né? Quando eu tirar os motores daqui, vai... Vai diminuir. Peraí, vamos tirar os motores daqui para ver quanto vai dar. Ah, não diminuiu. Tá bom. Vou colocar aqui de volta. Total de seis mil e pouco de Delta V, mas é pouco, né? Vamos ver o nível do Mara, que tá tendo que dar mais de três mil. Tá dando três quatrocentos e quarenta e sete. Um TWR de um ponto quarenta e dois. Eu acho que é o suficiente. Acho que é o suficiente. Não vou nem colocar... Apesar que tá bem descompensado, né? Em termos de tamanho. Mas mesmo assim eu vou arriscar. Vou arriscar mesmo assim. Vou com três paraquedas embaixo. É o suficiente pra voltar esse estágio aqui. Tá bom? Tá ótimo. Tá perfeito. Vamos ajeitar os estágios aqui agora, né? No vácuo, seis mil quatrocentos e três. Ah, três mil quatrocentos e três. Ah, tá. Eu posso gastar combustível desses tanques menores aqui, né? Se não me engano, pra isso não acontecer... Tem que desabilitar o CrossFit, mas acho que já tá desabilitado já. Ah, eu vou arriscar mesmo, mas eu acho que tá tranquilo. Acho que aqui é o suficiente. Só vou ter que subir um pouco reto só primeiro. Depois eu ajeito o restante da subida. Tá, vamos ajeitar os estágios. O segundo estágio aqui vai ser a coifa e mais os paraquedas. O estágio de ascensão. O próximo aqui vai ser... O desacoplador e o motor. Certinho. E agora a gente vai começar a puxar o motor de cima pra baixo. Então é o primeiro desacoplador com o primeiro motor. Que é esse aqui. Aí mais um. Segundo desacoplador. Com o segundo motor. Terceiro desacoplador. Com o terceiro motor. E aí sobra certinho esses dois paraquedas aqui. Podem vir pra cá também. Pode vir pra esse estágio aqui. Pra cá. Pra cá. Aqui é meu... Esse aqui são meus paraquedas de volta. Acho que... Ajustou meu TWR agora, né? E agora acertou. É. O TWR ficou em 0.69 no vácuo. Mas tá bom. Tá bom. Isso aqui é só pra gente chegar até uma altura... É... De mais ou menos 1.400.000 Que eu tô pretendendo colocar os satélites na órbita síncrona mesmo. Igual eu fiz na série passada. E aí vão ficar 4 satélites na órbita síncrona. E a gente para exatamente onde a gente parou na série passada. Que tivemos que reiniciar, né? Tá bom. Vamos salvar isso aqui como... Ahn... 4 satélites... 4 satélites... Kerb. Kerb síncrona. Aí. Órbita kerb síncrona. Certinho. Vamos salvar. Faltou alguma coisa? Acho que não. E bora lançar. Ih, rapaz. Tem que comprar as peças. Espera aí. É... Aqui nada. Aqui nada. Aqui nada. Vou comprar a antena de alto gás. Essa parte aqui já já a gente vai entrar nela, tá? É que primeiro eu preciso me estabilizar. Principalmente com a parte dos satélites. Aqui nada. Aqui eu já comprei. Preciso do painel fotovoltaico. Da bateria. Aqui nada, nada, nada. Aqui eu já comprei. Preciso do desacoplador TS6. Mais nada aqui. Roda de reação pequena. Tem mais. Motorent. E o Oscar, né? O Tank Oscar. Aí, beleza. Vamos salvar e lançar. Bora lá. Checklist de lançamento. Aceleração no máximo. Piloto automático ligado. Modo de manobra. Estágios OK. Para a soltura de 4 satélites numa órbita síncrona de Kerbin. Em 3, 2, 1. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Prontinho, estamos na metade da órbita kerb síncrona, deixa eu, peraí, aí tá certinho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos esperar pegar sinal de novo agora com o KSC, que normalmente é mais ou menos aqui. Agora vamos para o nosso nó de progressão, voltamos para os satélites e abrimos as antenas, Ótimo, todo mundo conectado agora Vamos soltar o primeiro satélite Ele tá com a roda de reação desabilitada Eu desabilitei as rodas de reação dos satélites Porque tava com muita autoridade dos dois primeiros só E aí tava balançando pra caramba Aí eu tive que desabilitar as duas primeiras Pra não correr o risco aí do crack vir visitar nossos satélites Tá? Agora vamos soltar esse bicho aqui Deixa eu ver Tudo certo? Vai-se embora Ok Vou trocar de satélite Perfeito Enquanto tá tudo bem Vamos lá pro lado de fora E agora vamos subir esse satélite aqui Até 2.863.000 Aí, perfeito 2.864.000 3.49 Não tem problema Perfeito Agora vamos trocar aqui pra nossa Não é destroços não Quero ir pra minha nave Aí Eita Tá difícil Não é destroços não Não é destroços não Aí Trocar para Esse satélite aqui já tá certo Depois a gente só acerta a órbita dele Vamos virar no nosso nó de progressão Perfeito E soltar o próximo satélite Foi Trocar E lá pro lado de fora E agora a gente vai marcar a manobra Pra definir com um ângulo mais ou menos de 90 graus E soltar a manobra Vamos subir A órbita até 2 Deixa eu só marcar isso aqui como alvo primeiro Aí Subir ali pra 2.863 Passou Pera aí Aí, 2.864 Tá bom E o que mais? Hum E agora a de Determinar um ponto aqui Deixa eu marcar a Kerbin como centro Determinar um ponto Com 90 graus de Separação E vai ser mais ou menos Se tudo der certo Mais ou menos Aqui não Mais um pouquinho ainda Aqui Estorcei pra próxima manobra Espero que tenha sinal quando chegar lá Aí, muito bom Pegou sinal bem na hora Vamos Estorcer um pouquinho mais aqui O tempo Até mais ou menos 30 segundos Aí, tá bom Virar para o nosso nó de progressão Que a manobra já tá até esperando a gente lá Certo? E acelerar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto